A CIDADE NO BRASIL 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 Panie redaktorze My zawsze jak jedziemy na mecz Do kamery, do kamery Jak jedziemy na mecz To zawsze jedziemy z myślą o wygranej Jedziemy zawsze po wygranej Co? Co? GŁOŚNO KTO WYGRAM MEĆ ZŁODZI Słuchajcie Proszę Obojęcie jak my wyglądaliście To jest 2 klasa Wychodzimy i jedziemy Słuchajcie To jest zabawa przede wszystkim Do tego tak podejść Tu mamy się pokazać TO WYJAM MEĆ ZŁODZI Dawaj Jesteśmy lepsi panowie Dawaj ZŁODZI 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 Obrigado! O bribe, te amo! Ale... N'alorca! Não, 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 não... Não, não, não... Alecandos! Não, não me diga que o qué? Não, não me diga que o quê? Não, não me diga! O que é 5-0? Para? Como? Para quem? Não tem uma ideia de nossa companhia. O que é? Como é? 5-0. 5-0. 5-0. Qualquer que você está com? 6-1. 6-1. E aí! Quem está com 5-0? Quem está com 5-0? Não sei. Como não sei? A quanto? 3-0. A quem está com 5-0? Na pewno Radziu. Chuka! Não sei. Peração! Peração! É! 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 Mas, 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 mais, mas. Mas, mais, mais, mais. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! Exchange swap places, no entanto. Ou, ou, swap. Próximo, prof. Czabishak, oi, oi, oi. Oi, oi, oi? Na 6-tym 5-trze. O grande grota está no zagraçaj. Oooo! 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 O IQ 116 2i3 2i3 3i1 3i2 3i3 4i5 4i5 Obrigado.